Rodrigo Viga Blogueiro bolsonarista que estava preso desde 26 de junho é solto pela justiça, mas deve obedecer a uma série de restrições. Direto para Brasília, Luciana Verdolim. Olha o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou ontem a soltura do jornalista e blogueiro Oswaldo Eustáquio, que estava preso desde o último dia 26 de junho. Ele é acusado de propagar ataques contra instituições e ser responsável também por uma rede de mobilização virtual em favor dos chamados atos antidemocráticos. Assim como outros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que também foram presos pela Polícia Federal e depois liberados pelo ministro Alexandre de Moraes, Eustáquio precisará a partir de agora observar uma série de restrições. Ele não vai poder frequentar redes sociais ou manter contatos com outros investigados ou parlamentares investigados. Fica proibido de se aproximar um quilômetro da Praça dos Três Poderes ou das residências dos ministros. Fica proibida também a mobilização, organização ou integrar manifestações de cunho ofensivo a qualquer um dos poderes, ou incitar animosidades às forças armadas. Oswaldo Eustáquio também está proibido de deixar aqui o Distrito Federal. Ele foi preso no Mato Grosso do Sul. A Polícia Federal explicou na época que foi identificado o risco de fuga, uma vez que ele estava lá na fronteira com o Paraguai. De Brasília, Mato Grosso da Praça dos Três Poderes ou das 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 Três